Black Cities Black Cities Black Cities Black Cities O rei da qualidade Black Cities Black Cities O rei da qualidade Yeah, forro a dois Salve, salve Bahia Tamo chegando, moçada Ei, ei, ei Alô, só o meu parceiro Passando junto, estúdio, som legal E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei em frevinha linda Em Salvador foi a Proché Você forrou na Paraíba, em Belém foi merenguer Mas meu bem como é gostoso, vem essa galera na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar Eu já dancei com o dinheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé Mas meu bem como é gostoso, vem essa galera na ponta do pé Eita moçada, vamos dançar! Lequeci Deus E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macha ré Já dancei com mulher macho, já dancei com o Zé Mulher Mas meu bem como é gostoso, vem essa galera dançando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez, pra aqueles que não tem fé Homem, mulher e menino, tá na hora ou não é Mas meu bem como é gostoso, dançar na ponta do pé Vamos embora, vamos embora, mais, derro, um, dois E o tocador mandou, mandou 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 E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade, pro Matute e pro Doutor De todo jeito é gostoso, dançar com o meu amor É, porro a dois, só me salve moçada É, porro a dois, a primeira do Brasil Vamos recordar moçada Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira, do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Morena faceira, do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado É, porro a dois, só me sobe baía, temos chegado, moçada Namor a dois Vamos relembrar Namor a dois Quê não se comigo uma vez? Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do meu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira, do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Morena faceira, do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Vamos lá nessa! É a preferida pra você, meu irmão! A nossa imóveis, o melhor está aqui! Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs É, forró a dois! Cantando! E aí, cantando o Brasil! Vamos nessa, moça! Eu tenho um segredo Menino que adentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada e a revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço Fila no céu Uma estrela cadente Que ia se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou, me beijou Como ninguém E que flutuou nos meus braços Entrou em meus planos E nossos segredos Confidenciando Sem hesitar Lá, 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 lá Eu tenho um segredo Menino que adentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada e a revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço Fila no céu Uma estrela cadente E assim mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou, me beijou Como ninguém E que flutuou em meus braços Entrou em meus planos E nossos segredos Confidenciando Sem hesitar Lá, 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 lá E lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Na guitarra Isso é o guitarra O solo mais apaixonado do Brasil Meu irmão É nóis Tem um segredo Tem um segredo menino Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada e a revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço Fila no céu Uma estrela cadente E assim mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou, me beijou Como ninguém E que flutuou em meus braços Entrou em meus planos E nossos segredos Confidenciando Sem hesitar É forro, dois É forro, dois É forro, dois É, 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 é Lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tenho o segredo menino Que é dentro do peco Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada e a revelar Eu tenho o segredo menino Que é dentro do peco Que a noite passada quase que sem jeito Vendo a madrugada e a revelar É forro, dois Show! É forro, dois A preferida do Brasil Ao vivo pra você curtir Vem, vem E tome short Leque-se Deus Leque-se Deus Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no berco sem saída Porque Fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu queria eu tentei Fazer mais nada Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é só medificar Ficar, ficar E o que rola, rola Nunca maltrate o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar Pode chorar Mas eu não mando pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Então me chora Então me chora Então me chora Fez isso comigo Me dediquei somente pra você Tudo que eu queria Eu tentei fazer Mas nada Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é só medificar Ficar, ficar E o que rola, rola Nunca maltrate o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Não pode chorar Você não vai me convencer